Eu não tinha onde ficar, nem onde descansar Meu corpo sofria dor do meu triste andar E de manso eu te busquei, de manso eu te busquei Meu grande auxílio, eu te busquei Ninguém quis me ajudar, ninguém quis escutar Meus gritos de angústia e de medo aclamar E de manso eu te busquei, de manso eu te busquei Minha esperança, eu te busquei Perto de mim te vi Teu belo rosto vi brilhando De alegria, paz, o amor que tu pode estar Perto de mim te vi Pensei que estava então sonhando Sentir logo em mim o teu calor E o amor a brilhar Pois de manso buscaste a mim De manso buscaste a mim Meu grande amigo Buscaste a mim Hoje tenho plena paz Descanso que refaz Descanso que refaz Pois me deste o teu amor E vida sem fim Meu grande auxílio Meu grande amigo De manso eu te busquei De manso eu te busquei E buscaste a mim E buscaste a mim E buscaste a mim E buscaste a mim De manso eu te busquei E buscas de manso lá O meu grande amigo De manso eu te busquei E buscas de manso eu te busquei E buscas de manso eu te busquei Üstos eu te busquei Obrigado.